Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu tô super ansiosa e feliz porque hoje vai ser a montagem da porta do banheiro Vocês sabem o quanto eu não estava mais aguentando nessa vida ficar sem porta no banheiro Então hoje vai estar lá, eu vou mostrar tudo pra vocês Hoje também nós vamos sair pra casa dos amigos do... pra casa do amigo do Jé Então a gente vai pra lá, hoje, pra casa deles E aí eu vou me arrumar também, acho que no vídeo aqui com vocês Meu cabelo já tá quase finalizado, tá secando Por isso que ele não tá com voluminho ainda, porque eu não dei volume pra ele ainda Eu tô esperando ele secar mais, sabe? Mas olha, tá quase seco E aí, que mais? Então é isso, eu vou mostrar o vídeo pra vocês, a instalação da porta Se eu conseguir gravar, se não eu mostro pra vocês como que ficou instalado tudo certo nesse vídeo Porque eu tô muito, muito, muito feliz de verdade Aí o resto da casa não tem muito mais o que mostrar Porque o closet e o estúdio não estão prontos ainda Então esses vão, né, ficar mais pra frente Que aí eu mostro pra vocês quando ficar tudo pronto Mas então nesse vídeo eu vou me arrumar também com vocês Então faz um tempinho, né, que a gente não se arruma, né, super bem Então, ó, o que que eu fiz? Porque o meu guarda-roupa ainda não chegou também Então, ó, eu botei a minha arara do estúdio aqui Que tá o quê? Claramente as minhas roupas Ali na minha poltrona tá a parte de cobertas, essas coisas E aqui essas duas são minhas roupas Aqui tem mais roupas minhas Ali as do Gé Aqui tem mais minha E aqui tem... Mas nem sei, gente, mais o que que tem nessa caixa As nossas malas Então por enquanto tá assim Mas eu não sei ainda o que eu vou escolher Então eu vou escolher aqui certinho Já tomei banho, tudo Só vou me trocar então pra poder me arrumar Gente, e acaba que mostrando essa arte aqui, ó Mas é porque a gente vai arrumar tudo certinho, né Esses fios não vão ficar a mostra também, tá? Não vão ficar nada a mostra É que às vezes eu acabo gravando algumas coisas aqui no quarto E mostra Só que, gente, vocês não tem noção do que vai virar esse cômodo Esse cômodo tá todo grande assim Um cômodo amplo Mas vocês sabem que aqui vai ser meu quarto O closet e o estúdio Então assim, gente Vai mudar muita coisa Então ignorem isso daqui Que isso daqui vai ficar tão bonitinho Depois vai ficar tudo arrumadinho, ó Tá? Eu acho bom falar no vídeo pra vocês Porque aqui no quarto só tá pronto, né O cômodo em si Mas tudo vai mudar, tá bom? Pessoal, eu escolhi Então a roupa Eu vou colocar essa daqui, ó Que tem esse tule No ombro Que eu acho a coisa mais linda E eles estavam meio que perdidos ali, né Naquele meio da bagunça E eu vou usar, então Esse preto Eles são um pouco transparentes Tanto esse quanto a branca Então tem que colocar uma blusinha de Alcinha da mesma cor Então eu vou colocar essa por baixo E o sutiã também Dá pra dar uma reforçada da mesma cor E aí não mostra nada Fica incrível E vou colocar essa calça jeans E aí eu vou botar agora E aí vocês vão ver Pessoal, já me maquiei aqui, ó Rapidinho Tá? Isso ficou até um pouquinho escuro Não sei se vocês vão conseguir ver Direito a minha make Mas já me troquei Então eu vou mostrar meu look aqui pra vocês E tenho uma notícia O rapaz acabou de me ligar na porta Falou que não vai vir Não vai dar pra instalar a porta hoje Vai ficar pra amanhã às nove Ou seja Esse vídeo vai ficar Para terminar amanhã Porque o vídeo era pra mostrar A nova porta Só que como a gente não vai ter A nova porta Então Vou mostrar então pra vocês O meu look Né? E aí amanhã eu termino o vídeo Mostrando a porta instalada pra vocês É Vou dormir aí Ainda sem porta hoje Mas amanhã se Deus quiser Nove horas ele vai vir montar E aí Eu mostro pra vocês tudo É claro E aí já aproveito e Finalizo o vídeo com vocês Então bora lá pra mostrar o meu look Pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês Eu decidi colocar essa blusinha Quem tá por trás das câmeras Eu já Dá oi Fala O pessoal já tá me vendo ali No espelho ali Vai falar oi Oi Eu decidi colocar Essa blusinha Que ela é Como que fala? Bufante Bufante Fala transparente E como aqui em São Paulo É um tempo muito louco Gente Por quê? Essa semana fez Quarenta graus Fez sol, chuva, inverno, verão Não, no começo da semana Fez quarenta graus Tipo, era seis horas da tarde Tava trinta e um graus Então assim Aí no final de semana Resolve fazer um pouco frio Então, mas De antes de ontem pra cá Tá fazendo frio Tá chovendo muito Então o que que eu fiz? Hoje tá Mais ou menos Tá tão frio Mas também tá calor Meio tempo Então eu decidi colocar essa Porque ela é bem quentinha Nessa parte Mas aqui ela dá esse respiro Sabe? E além de deixar muito elegante Como eu falei pra vocês Hoje a gente vai sair Então eu coloquei essa Coloquei uma calça jeans Que eu tava louca pra usar E eu não posso trabalhar com elas Porque elas, tá vendo? Elas tem muito furos, né? Então elas são pra sair Então eu estreiei ela hoje A minha mule Que eu tava morrendo de saudade, gente De usar minhas mules Elas estavam perdidas Lá na casa da minha mãe Eu pedi pro Gia pegar essa Pra mim usar hoje No meu cabelo vocês viram Gente, eu tô muito apaixonada Meu cabelo tá maravilhoso Sério, ele tá muito lindo Primeiro que ele tá enorme Hoje eu consegui dar muito volume Pra ele Ele tá assim, perfeito Olha, tá demais E aí eu coloquei algumas Joias também Deixa eu mostrar pra vocês Coloca aqui, mano Então, ó Coloquei algumas joias Coloquei dois, ó Esses brinquinhos Que ficam aqui na parte de cima E esse brinquinho Que ele é lindo Porque eles são três corações Com pedras diferentes Tá vendo? Bom, e agora Torcer pra que, né? Amanhã dê tudo certo Em questão a porta Porque eu não aguento mais Ver essa porta Não instalada Que é essa Daqui Essa daí, ó Da porta do banheiro Então eu tô louca Pra ver aqui Então amanhã Já veremos uma porta Aqui Pessoal E o Jé Segue ali Assistindo jogo Deixa Você tá desfocado Agora você está focado, amor O que que você está assistindo? Eu falo pro pessoal Um jogo De quem? Adivinha São Paulo Quem está ganhando? Tá 0 a 0 pro São Paulo Ai, gente Deixa eu aproveitar e mostrar Como eu não sei se eu já mostrei Olha essa garrafa Que linda A gente ganhou De uma moça Lá da empresa Trabalha comigo Olha que linda, gente Aí Ó Aí a vinha me deu E a gente nem inaugurou ela ainda A gente vai inaugurar Quando nós O fogão estiver instalado Aqui são as coisas Que vocês já viram Eu não vou ficar mostrando Porque eu acho Na minha cabeça Que eu já tenho mostrado Que são os pratos chiquérrimos Estão aqui, ó Maravilhoso Esses daqui Que são, ó A melhor compra que eu faço Que são essas travessas de vidro Ó Fundas Pra colocar É Salada Essas coisas, né E é isso Como você acha que vai ficar A nossa porta Linda Tá, mas como? Você acha que vai ficar muito boa? Vai ficar um destaque na cozinha Meu Deus do céu Você vai ver Cadê a mão disso? Ai, gente Vocês acha isso E aí Então eu tô muito ansiosa, né Porque a porta no banheiro É prioridade Tanto é que A gente não recebeu Muitos amigos aqui Por conta disso Que a gente não tá Sem porta no banheiro A gente até recebeu Um casal de amigos Aqui em casa Que é justamente Porque a gente vai hoje Na casa deles Mas eles não ligaram Por estar sem porta E A gente não estava na cozinha, né Quando alguém precisou usar tudo E se precisasse A gente sairia, né A gente esperaria Em outro cômodo da casa Até usarem o banheiro Mas É chato, né, gente Então a gente precisa Com urgência da porta no banheiro E aí Né Eu Espero que amanhã Já esteja resolvido Então Por hoje É só, né Amanhã Eu volto pela manhã Gravando Pra vocês E se Deus quiser Mostrando A nossa porta Então, ó Dedinhos cruzados Olá, pessoal Bom dia Hoje já é o que? Outro dia Né Eu nem gravei muito Agora pela manhã Porque Você é novela? Eu tô rindo Mas eu tô nervosa Né, amor? O que você vai fazer? Você vai lá Vou até ir pro quarto Eu vou até ir pro quarto O que que acontece? Eu não gravei logo Quando a gente acordou Porque eu já acordei Com o homem, né Da porta chegando Pra instalar a porta E aí O Jé desceu E o Jé já tava lá fora Na verdade, né Na frente de casa Você já tava lá na frente de casa Né, amor? Quando chegou Aí tá Aí o Jé Foi, né Desceu Recebeu E aí O que que acontece? É Eles subiram Tudo Aí eu saí correndo Né Pra trocar de blusa Porque eu tava Ó Com meu pijama Ainda continuo com essa calça Verde Corri Lavei o rosto Escovei os dentes Amarrei o cabelo E troquei a blusa E aí Eles subiram Tudo pra instalar a porta E aí O que que acontece? Não instalou a porta Lu, mas por que que não instalou a porta? Gente É A mesma medida Nossa, bem claro aqui, né A mesma medida Que foi Que instalou A medida A porta Tipo A parte de cima O vão Tipo O meu que vai descendo Então a parte de baixo É menor E Veio a porta É Como se fosse Com a medida errada Sabe? Então a porta não entrou No lugar Que era pra colocar o O A porta, né O vão Não entrou A porta Tipo A porta ficou maior Do que o lugar de colocar E aí A gente falou Ixi E agora? Tipo E a porta já tava Jateada Só que aí tinha outra coisa Que eu não gostei Do jato Tipo Achei que ficou ainda um pouco Não que dá pra ver Quem tá dentro Mas eu não gostei Mais ou menos De como Ficou, sabe? E aí Tipo Putz Perdeu a porta Porque não podia Tipo Cortar O que tava mais, né Pra ficar certinho no banheiro Aí Ele Putz A gente perdeu a porta Vou ter que pedir outra E tipo Cortou o meu coração Porque tinha que ver, né Se foi erro Dele Quando passou a medida Ou se foi erro Lá da Da fábrica, né Onde que pediram E aí Eu falei Oh Eita E aí Eu não Meu Eu falei Mano Ele ia perder, né Ele ia ter que Pegar outra porta E ia ficar com aquela Perdida Até, né Ter outro serviço Que fosse, né Que desse pra colocar Essa porta E aí Aqui no quarto Vocês sabem Que a gente vai fazer O closet O estúdio Tudo E aí A gente vai Vai ter portas De vidro também E aí Só que não era Essa que a gente Iria colocar Mas essa também Iria dar Na minha cabeça, né E aí Eu falei E se fosse essa Do quarto Pro closet E aí Nossa, é verdade Não sei o que Tipo, pra gente não perder Tipo, pra mim Ajudar ele também Porque querendo ou não, né Ele sempre faz as coisas Aqui de casa Pra gente E aí A gente pediu Uma porta nova Pro banheiro É Diferente dessa Porque essa Eu não gostei Pro banheiro Para o banheiro Mas isso foi uma coisa Minha, né Então a minha porta Vai ser de vidro Só que De outro jeito Para o banheiro E essa Vai ficar Entre o quarto E o closet Que ela É um vidro Transparente Só que é jateado Eu vou mostrar pra vocês Agora Pra vocês verem E A outra Que vai ficar Entre o closet E o estúdio Vai ser totalmente Branca Sem Vido Transparente E aí Ou seja A gente vai ter que esperar mais É No final desse mês A gente já vai mexer aqui Nesse cômodo E aí Depois vai instalar As portas também Gente Tá parecendo uma novela Uma novela E o Jaime expulsou dali Porque ele tá Fazendo O que você tá fazendo, amor? Tá fazendo surpresa? Vai logo Que eu faço xixi E eu quero mostrar a porta também Eu vou mostrar a porta pra vocês E é isso Por que você não fez a minha surpresa Quando eu tava dormindo Na cama? Porque você não ia querer Porque você ia fazer A tua família A gente chegou A gente tava na casa Dos amigos do Jeff E a gente Chegou hoje Era Umas Duas da manhã Então Eu tava Três E eu tava Realmente com muito sono Eu acordei Na hora Tipo que eu vi a voz lá Do Jacob Conversando com o homem da porta Eu corri Eu falei Gente, já vai estar lá Deixa eu correr Que eu gosto de ver, né? Sentada Hã? Tu já tá sentada? Tô Vou até sentar aqui de novo Então você não tava sentada Não acredito Coloca aqui Não, aí na frente Eita, eu espirro comendo solto Obrigada, meu amor De nada, amor Ah, você já tava planejando isso? Tava Ah, eu vi a sacola ali no cantinho E eu achei que era só pão Hum Ai, gente Tô gravando Aí, pessoal Você não vai vir tomar café comigo? Já tomei Ai, amor Tô muito feliz E aí É Eu olhei o saco de pão lá Aí eu pensei que era só pão Aí eu falei Ah, o Jair comprou pão Porque a gente tá sem fogão ainda, né? O instalado Então a gente não tá podendo fazer muita coisa Não perdeu por esperar Ah, meu suquinho de uva Adoro Danone de morango Eu sou muito fã, gente De morango não De coco Você gosta De coco também eu gosto Então, esse é de coco Mas você gosta melhor de coco do que de morango É Hum Bom, pessoal Esta é a porta Ai, gente Ó Então Ela é jateada Jateada Tá vendo, ó Aqui tá o piso E tá vendo que a gente não tá conseguindo ver O outro lado do piso Porque ela é Jateada Justamente pra gente não ver O que tá do outro lado Só que Eu não achei É Muito Tá vendo, ó Aqui tá mais claro Vamos supor, ó Tá vendo que a gente consegue ver ainda um pouco do piso ali Então, para o banheiro Eu falei Hum Isso não vai dar muito certo E aí, o que que acontece Essa vai ficar pro closet Na verdade, pro quarto Essa daqui vai ficar pro quarto E a gente encomendou outra pro banheiro Que vai ser de outro jeito Vai ser de vidro Mas vai ser outro jeito que a gente quis Então, ó Ela é vidro Tá vendo Olha, gente É muito grosso Tá vendo o vidro, ó Daqui pra vocês terem uma noção É muito grosso É um vidro muito bom E é É o que é motemperado, né? É E aí E aí Tipo Não coube no banheiro Então eu teria que cortar um pedaço Só que não dá pra cortar mais Porque, né? Senão o vidro trinta todo E aí É isso, gente Uma das coisas que eu falei Que eu ia contar pra vocês Que eu tinha amado Era porque Quando a gente fez o orçamento tudo A gente tinha escolhido um puxador Só que aí Esse puxador Era menor Tipo Do que veio hoje, né? No caso, assim Porque era o que eu tinha escolhido Só que aí É Ele achava que não ia dar pra trocar Porque o furo já tava feito Aí eu Ai, não acredito E eu fiquei muito triste Porque eu queria muito esse puxador Só que aí Depois ele ligou E não tinham feito o furo ainda E dava pra trocar Né? E aí Ele falou Não Muda o furo Porque ela quer outro puxador E aí Deu certo Vou mostrar pra vocês o puxador agora Mas olha só Gente Ela é linda Ela é muito linda Tanto é que ali já tá o encaixe Tá vendo? Né? Pra abrir E aqui vai Tudo pra trancar, né? Pra fechar Tudo certinho E fala Você me deixou O trinco aqui também? O trinco da porta? Não O que que ele te chamou? Foi pra deixar isso? Foi Isso é o que? O acabamento da porta Ah E aí tá E aí É essa A porta Gente, ela é muito linda Instalada Vocês vão ver como ela fica Realmente maravilhosa É E aí, né? Jateou Aí ficou assim Jateada Tá vendo? Mas não coube No banheiro Então essa vai ficar É No nosso quarto Aí depois Quando for instalar Eu mostro pra vocês Até pra vocês entenderem Como que vai ficar E aí que tá, né? Aí Deixa eu mostrar pra vocês Outra coisa então É Deixa eu colocar Esses que estão pra cá Esses negócios que estão aqui Ó O que que acontece? Olha esse puxador Que lindo Gente, ele é lindo É inoxo É cromado Não lembro como que O nome agora Mas é pra justamente Todos os puxadores Daqui de casa Seguirem esse padrão E tá vendo que esse é enorme? E eu amo Gente, uma das coisas Que eu mais amo nessa casa É a minha porta Com esse puxador maravilhoso Então todas as portas Eu quero que siga esse padrão Tudo bem Que não pode ser nessa grossura Porque ali É É outro material A porta Então o vidro Não pode ser um Muito grosso Mas o tamanho A gente vai seguir Olha o tamanho Desse puxador Ó Tenho que até vir mais pra trás Pra poder mostrar pra vocês Olhem, gente Vocês estão tendo noção O quanto vai ficar linda Essa porta? Olha isso Porque Ela vai ficar aqui no banheiro Certo? Ela vai ser do banheiro Então imaginem aqui só Ó Na frente do banheiro Esse puxador enorme Lindo Vocês estão tendo ideia Do quanto isso vai ficar lindo Olha o tamanho desse puxador Tá vendo que não dá nem no vídeo Deitado Pra vocês terem uma noção Do tamanho E aí eu fiquei Gente, vocês não estão entendendo A minha felicidade Eu queria chorar de felicidade Porque eu amei Eu amei Eu amei, gente Eu queria muito E todos os puxadores daqui de casa Vai ser assim Então imagina aqui a porta da sala Com esse puxador desse tamanho Olha que lindo Meu, perfeito Perfeito, perfeito Eu fiquei Apaixonada Sério Amei Amei, amei, amei E aí E aí aqui Vai ser esse E todas as outras Também vai ser esse puxador Lindo, né É que aqui tá os dois Dos dois lados Mas ele fica mais ou menos assim Só que nesses furos aqui Aqui um vai aqui Outro vai aqui Assim Olha que lindo Então eu amei Isso Sério Vocês não tem noção Do quanto eu fiquei apaixonada Nesse puxador Ele é lindo Então todos eu quero assim Dessa cor E desse tamanho E aí é isso, gente Não vamos ter a porta Estalada Ainda Mas pelo menos A gente já vai ter a porta Né Do Do quarto E é isso, né Gente Deus acho que sabe De todas as coisas Não estaremos com portas ainda Mas logo mais Vai estar Do jeito que a gente Que é a nossa casinha Mas olhem Linda, né Gente Isso daqui Estalada Vocês não tem noção Do quanto ela fica linda Vocês não tem noção Gente Ela fica Maravilhosa Sério E é isso, pessoal Chega de emoções Por hoje, né Eu acho que Por hoje Já deu Vocês viram aí, né A novela Da porta E ficaremos Para o próximo Episódio Da porta É Eu acho que Provavelmente Vai ficar Porque leva um tempo Para pedir Aí depois vai para outro lugar Para Enfim, gente Depois Quando for sair Eu realmente falo para vocês Eu até vou parar Tipo, vou esquecer Negócio de porta Porque senão até eu Vou ficar super ansiosa E o Jé também, né amor Tá doido Então Sabe quando você vai Tentar esquecer E aí é isso Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Nesse vídeo E a gente vai seguindo aí Vendo os próximos capítulos Adorar a mexicana A porta E um grande beijo Da Lu Mais uma vez Se você não é inscrito Aqui no canal Já se inscreve Porque isso me ajuda Muito Principalmente Para o YouTube Entregar Os meus vídeos Para vocês Porque eles entendem Que vocês estão gostando Dos meus vídeos Então não esqueça De já deixar o seu curtir E se inscrever Aqui no canal Tá bom Lembrando também Que vocês Não estão me seguindo Lá no Instagram É Eu tô de olho em vocês Então corre lá Já começa a me seguir Para me acompanhar Ver os stories Que a gente tá mostrando Muita coisa para vocês Vocês estavam me cobrando Para mostrar mais Do meu dia a dia E agora eu tô mostrando tudo E eu quero ver vocês por lá Tá bom É Arroba Lupra do Cunha Blog Então gente Fiquem com Deus Um grande beijo nosso Para vocês E tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau